América Mineira e Atlético Mineiro, um grande jogo hein rapaziada, um grande jogo cara E realmente aí ó, ó as feras aí véi, as feras, é o Lan Ruxa né Caramba eu fico feliz aí por ele tá conseguindo ainda jogar em alto nível na Série A cara Música Música Olá rapaziada, aqui quem fala é o Guild West Games com mais um vídeo de PES 2021 Master League aqui no Galo meus brothers, se você é novo não perde tempo velho Se inscreve no canal e bora bater a meta de mil likes, o seu gostei é muito importante Hoje teremos dois jogos meus irmãos e eu vou mostrar pra vocês quem vamos pegar na Semi E os artilheiros, será que o Diego Costa ainda tá na artilharia do Brasileirão? Bom meus brothers, senhoras e senhores, irmãos e irmãs É o seguinte rapazi, já vou mostrar logo de cara Eu vi um negócio interessante, se caso a gente ganhe Libertadores Tem a probabilidade de pegarmos o Barcelona velho Ai 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 ai, quer nem pensar nisso Vamos pensar com calma ainda, passo a passo, tudo que tá acontecendo Vamos pegar o Milionários, eu já imaginava isso pessoal Já até tinha falado pra vocês, tá ligado? Que a gente ia pegar o Milionários E aí na outra semifinal tem o Penharol e o Independiente né mano Na Comeboca e Libertadores Somos muito favoritos, brothers, pra ir pra final E é o time mais forte dos três que tá aí Os outros três que tão aí mano Só depende da gente mano, só depende da gente Mostrar o nosso futebol aí Que temos, tá ligado? Temos totais condições, não tem nenhum assim Bicho papão, porque a história é história Mas o time de hoje do Galo é muito mais forte do que Os três na minha humilde opinião Beleza? E o Diego Costa segue na artilharia né velho Os caras tá na bota, os caras tá na bota Vamos ver a assistência Caramba, o Diego Costa tá demais hein mano Pelo amor de Deus, viu mano Rapaz, eu vou jogar duas partidas Mano, tá meio corridinho ainda né mano Eu coloquei um vídeo aí Hoje aí de tarde, aí no começo da tarde Referente ao novo eFootball né O novo trailer né mano Assistam aí pra fortalecer nós Beleza, brother? Portanto, o que vai acontecer rapaz? Amanhã já volta uns três jogos por vídeo Beleza rapaziada? Aqui hoje tive que fazer dois vídeos E tá um pouco corrido aqui Mas vamos jogar sem dúvida nenhuma Aqui pelo Galo do Eiro Cara, precisamos Como que eu posso dizer pessoal? Precisamos dar uma poupada nos jogadores Porque tá cansando muito O Diego Costa, eu vou deixar ele aqui à disposição Vai o Vargas aí sem dúvida nenhuma Beleza? O Ademir Santos Eu tô esperando um pouco mais dele Mas com o tempo ele vai pegando o ritmo de jogo aí Beleza, irmãos? Eu vou pra cima né Os caras vão jogar na defensiva Eu já imagino isso né mano Deixa o Mariano descansar Esse é o time que vai enfrentar o Botafogo Lá vem Quando o time é alvinegro Dá aquele trabalho pra escolher o uniforme Opa, todo Não, não, não Tem que ser branco, branco Branco, branco E o... Isso, esse mesmo Vamos embora, irmãos Olha aí meus brothers Atlético Mineiro e Botafogo Um grande jogo na arena MRV Cara, a gente tropeçou tanto E os tropeços deram certo Esse tropeço de empate Deu tudo certo Porque o Palmeiras perdeu Só aumentou a vantagem O Galo tem tudo Pra fazer essa tripla Esse coroa Tem tudo Bola rolando Vamos Galo doido Arino na velocidade Vamos Savarino Vamos Savarino Esquece, esquece O cara que não pega mais C não O cara não pega mais C não Dominou a bola Savarino Cortou a bola Dois em cima Bola não saiu Não saiu Bola é nossa Vamos Atlético Vamos lá, mano Tem que manter eles Caramba, eles não estão na defensiva Isso é novo Nátio Abriu a bola Calma, Guga Vamos com calma Jogou no Zaratio Trabalhou Girou a bola Vem, 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 vem Trabalhou a bola De novo Vamos Zaratio Cortou Que belo corte de Zaratio Olha aí de novo No cruzamento Vamos Vargas Ah Vamos lá, meus brothers Escanteio pro galo doido Vamos lá, Eduardo Vargas Joga aqui com calma Com muita calma Jogou com calma Vargas Tocou a bola De novo No Nátio Fernandes Tá solto o Zaratio Vou tentar dar uma tirada aqui Olha aí, Zaratio A bola foi pra fora Deve ter tirado de primeira, né É que ele não é canhoto Nátio Fernandes Recuperou a bola Jogou no Hulk Vamos Hulk Pisou Já joga de primeira Mas que passe de maluco Ó, dominou a bola Mas que passe foi esse, cara Pelo amor de Deus, mano Davi Araújo Jogou a bola E vai E vem o Fogão, hein, mano Vem o Fogão Com o Marcinho Marcinho Vai trabalhando, irmãos Vai trabalhando a bola Tira daí, Igor Rabelo Tirou Alan Souza Bola ainda do Fogão Que subiu pra Série A, irmãos Ele subiu Essa aqui é a segunda temporada Não esqueçam disso Que o Galo não tinha vaga na Liberta O que tá errado É do PES isso Não tem nada a ver com o Pets Alan O PES ele dá a vaga Com o ano anterior, tá ligado? Daí o Galo não tinha Vamos, Hulk Hulk jogou a bola No Vargas Vargas Se chegar a bola aqui No Savalizo Ah, não perde esses gols, não Não perde esses gols, não, mano Não pode perder um gol desse, cara E vem o Botafogo Pelo campo de ataque Com o Rafael Navarro Ah, meu Deus do céu Viu, mano Cruzou a bola Em cima Tirarana Pelo amor de Deus Tirou Vai embora, Nátio Nátio Já lança ali o Hulk Hulk jogou a bola Os cara tá dando muito espaço Jogou E é velocidade do Savalizo Vamos lá, Savarino Tomou a frente Savarino Vamos lá, Savarino Aí de novo Toca pra trás Vamos, Hulk Vamos Meu Deus Olha esse gol, velho Olha esse gol, mano Caramba, velho Tá bom, né Ai, meu Deus do céu Viu, mano Meu Deus do céu Que gol de maluco Brothers Gol do galo Quero nem saber 1x0 pro Atlético, mano É, sorte de campeão, meu irmão Vambora, hein, mano Eita, nós, hein, parceiro Savarino Já retomou a bola Já retomou a bola Lançou no Hulk Hulk, já abre lá Ô, Arana Você tá de brincadeira, né Que você não tava Você tá do lado do cara, velho Rabelo Recuperou Mano, o galo é muito superior mesmo Com o time desfalcadíssimo aqui, né, mano Pra gente descansar Todos os jogadores Todos os jogadores estiverem bem Na hora da decisão Ainda assim, o galo Sobra, velho Trabalhou o Nátio É, não tá tão, né Mas tem 3, 4 pés ali Que não são titular, né Guga Guga de novo Trabalhou Jogou a bola no Zanatio Jogou Ó No curta, na curta Tá linda Arana Aquela, moleque Aquela, Arana Deixou chegar aqui É um abraço, irmão Cruzou a bola Ninguém entrou na área, velho Nátio Dominou Nátio Putz, eu ia chutar no gol Mas devia ter chutado, né Abriu a bola Guga Guga de novo Jogou a bola Devia ter chutado no gol, mano Não sei se seria a Goku Hulk ali É caixa, velho Nátio Ou quebra-trave, né Vamos, é agora É agora Joga a bola na Arana Vamos, Arana Cruzou a bola Vargas sobrou Agora vou bater no gol Vai Vai Bateu no gol Ai, tô falando, mano Tá bom, tá bom, tá bom Vamos ver quem dá pra gente colocar Dá a descansada no Hulk Colocar o Ademir Nátio Fernandes Jogou no Meu Deus do céu Viu, mano Ai, 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 ai Viu, parceiro E vem o Botafogo Olha lá Do nada os caras começam a jogar bem Isso que eu fico estranhando do PES Viu, mano Que aí futebol Agora eu tenho que começar a me acostumar, né Jogou a bola Lançou os E é bola na velocidade Vargas Vargas jogou Savalizo Tira a bola Ah Saco, viu, mano Zaratio dominou a bola Trabalha, irmão Trabalha Dominou Jogou de novo no Zaratio Zaratio jogou no Nátio Nátio Fernandes Abriu a bola no Arana Vamos lá, Guilherme Arana Que velocidade dele Os últimos lances O Galo dominou a partida, né Fizemos um gol nada a ver, né Ademir Jogou no Ademir Jogou No Vargas Que passe Ah, puta merda Que passe do Nátio O Vargas me faz uma cagada Dessa, mano Bom, ganhamos, irmãos Puta merda Olha o passe que o Nátio Deu Bom, vencemos, né Irmãos Vencemos Vamos ver essa classificação Aí Ah, merda Vencemos, né Eu nem forcei tanto Assim, né Mas o importante É vencer sempre Irmãos O Alan Souza Foi o melhor da partida Bom, meus irmãos O Galo venceu O Palmeiras também Venceu Tá uma briga lascada Uma briga lascada Mas nos mantemos Firmes e fortes Na liderança Padres América Mineiro E Atlético Mineiro É o clássico, meus irmãos O Cruzeiro tem que ajudar nós O Cruzeiro tem que ajudar nós Pra nós fazer uns jogos Igual da outra Master League O Cruzeiro subir Aí vai ser da hora Os confrontos, mano Beleza? Eu torço, mano Eu torço pro Cruzeiro subir Pra gente fazer uns clássicos Da hora aqui Mas aí não depende de mim, né Bom, meus brothers O Emerson precisa De um descanso, certo? Certo Desculpa E com isso Eu acho que não posso Nem ficar inventando Muita moda, né, mano Esse é o time Que vai enfrentar O América Mineiro É, vem jogando Esse time, né, cara Esse time é o que vem jogando É isso aí, mano Let's go, Ornopera O Guga tá com seta azul, né, mano Não, mano Eu vou jogar com o Guga Seta azul, parça Não, peraí Você vai confundir Eu acho, hein, mano Eu vou Será que tem aquela Preto, branco, branco? Será que tem Aquela combinação? Vamos ver Não, é preto É Branco, branco Ah, não tem a combinação Branco, branco Deixa eu ver Não tem É, vai ter que ser essa mesmo Não, todo branco, na verdade Que é a oito, eu acho, né Isso Vamos embora Olha aí, meus brothers América Mineiro e Atlético Mineiro Um grande jogo, hein, rapaziada Um grande jogo, cara E realmente aí, ó Ó as feras aí, véi As feras É o Alan Ruscha, né Caramba, eu fico feliz aí Por ele tá conseguindo ainda jogar Em alto nível na Série A, cara Que legal, cara É o Alan Ruscha Eu tô falando bobagem Vocês me corrijam aí É o Alan Ruscha É um da Chapecoense lá, né, mano Pô, que legal, cara Que ele tá conseguindo jogar ainda Capitão, pô, que legal demais Legal demais Vambora, irmãos Bola Rolando E vem Jair Lançou a bola Boa, Jair Jogou no Zarate Olha o Savalizo Ah, Savalino Era pra você ter que correr do antes, mano Por que você não correu antes, mano Era só correr, cara Meu Deus, viu, mano Bola no Jair Jair, girou Joga no Hulk Hulk Tocou a bola No Nátio Sobrou no Guga Na batida Falta Falta Perigosíssima Meu parceiro Vamos que Vamos, vamos Vamos, meu parceiro Dominou Olha os caras Como eles vêm no Hulk, né, mano Hulk na bola Mano, eu faço uns gols de três dedos Maravilhosos, mano Vou fazer um três dedos Invertido Hulk Olha, mano Já fiz vários gostos, sim, velho Confia no pai que o inimigo cai Hulk Com a bola na Arana Arana Dominou Já ficou na saudade Cruzamento Olha aí de novo O Zarate Sobrou no Savalizo Ah O goleiro foi bem Hulk Na velocidade Já colocou veloz Ixi, meu irmão Engatou a terceira Quarta Quinta Olha aí de novo No cruzamento Vamos, Diego Costa Sobrou a bola no Savalizo Ah, Savalino Meu Deus Vamos de novo Vamos, Natan Vamos, Natan Meu Deus, Natan Que que você fez, cara Caramba Viu, mano Vai, Rafael Boa, Rafael Vamos, Natan Ah, Natan Vai pra merda, Natan Vai te lascar Você vai catar banco, velho Sabe que cheio já dele falhar, rapaziada Não dá, mano Duas vezes ele, mano Apertei X Ele não conseguiu sair do chão Duas vezes, mano Pra ele sair do chão Apertei, velho Ele não consegue ganhar no alto, mano Caramba Duas vezes, mano Errou o bote lá Errou a bola no alto Olha aí, ó Ó Só da Puta merda, mano Hulk Dominou a bola Cortou Vamos, Hulk Agora vai ter que colocar velocidade Jogou, Diego Costa Diego Costa Tocou no dois Vamos, Nátio Nátio na batida Olha ali dois em cima Falta, Juiz Juiz não deu falta Filha da mãe Nossa, deu até câimbra na panturrilha Tanta raiva Vamos, Natan Caramba, viu, mano Meu Deus do céu Viu, cara Vem a América Era só ganhar no alto, mano Só subir de cabeça Só isso, cara Vamos, Arana Recupera essa bola, cara Caramba, viu, mano América Mineira é forte também Os caras da trabalho, né Dominou Tirou Tirou Ai, Jesus Vamos lá Dominou a bola Zé Ricardo Não consegue tomar a bola, mano Meu Deus do céu, viu, mano Vem de Costa Ai, ai, ai Viu, cara E lá vem o América Mineiro Puta merda, mano Que gol idiota que nós tomamos, velho Por causa de dois botes errados, cara Só ganhar no alto Era só pular, mano Só dar um pulo, mano Pra atrapalhar ele, velho E eu apertei triângulo Quadrado Bola X Tudo que você pode imaginar aqui Lascava, mano Vamos tirar o Jair aí Vai ter que pôr o time pra frente agora Não, mano Não dá Eu sei que ele é muito bom Na vida real, rapaziada Mas no PES Ele não consegue ganhar no alto, parça Eu posso até treinar isso nele Vou treinar, não tem problema Mas de verdade Ele não ganha a bola no alto, mano Tá ligado? No pé ele é muito bom do zagueiro Mas no alto dificilmente ele consegue ganhar a bola, mano Guga Dominou a bola Vamos, vamos, filho Tomar esse preju aí, vai Savalizo Tocou Ai, meu Deus do céu Seja misericordioso Não é o fim do mundo Nós perdemos alguma partida aqui Não é o fim do mundo Mas não é legal ficar perdendo Se o Palmeiras ganhar lá Encosta em nós, mano Ian Não, recupera Vai, vai, vai Faz pressão Faz pressão Tira a arana Tira a arana Boa, arana Só subir no alto Do jeito que ele fez Só subir de cabeça Só isso, cara Não vou ficar marcando ele, não Ian Tocou Vamos, de novo Aramba, viu, mano Vai, 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 vai Tem que pegar essa bola daí, velho Nátil Realmente, o time dos caras é bom, mano O time dos caras é bom Já falei isso pra vocês aí Dentro da Copa do Brasil Que a gente quase foi eliminado por eles O time dos caras é bom, mano Não vamos tirar o mérito deles também Savarino Vamos lá, Savarino Jogou a bola Ó, ó o Diego Costa É com ele, irmão Que você tem que se preocupar Ai, eu pensei que ele ia dar o giro, mano Apertei pra ele dar o giro, velho Ai, 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 ai Viu, meu parceiro Guga, você tá osso, hein, velho Sai daí Vai, põe o Mariano Vê se melhora Tira a bola daí, Nathan Ele não ganha de cabeça Não tem jeito, pessoal Eu vou tentar treinar isso nele Mas enquanto isso Ele vai ter que catar um banquinho, mano Não tem jeito, velho Nacho Ele não consegue ganhar de cabeça, pessoal Não é maldade, não, mano Jogou a bola Hulk Hulk Ah, meu Deus do céu Vamos, Hulk É, velho Tá osso Esse jogo tá osso Uma gol besta desse, mano Jogou a bola Vamos, Vargas Vamos, Vargas Tocou A marcação muito bem feita também, né A marcação muito bem feita deles, mano Tem que dar o mérito também pros caras Quando tem que dar o mérito, a gente fala Junior Alonso, recuperou Joga direto no Hulk Hulk, você passava embora, irmão Ah, ele não conseguiu embora Vargas recuperou a bola Vamos lá, Vargas Boa recuperada de bola Joga aqui no Diego Costa Vamos, Diego Costa Joga aqui no Savalizo 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 Vamos, Mariano Boa, Mariano Ganhou Olha o Nacho ali, irmão Jogou no Nacho Últimos lance Jogou no Hulk Vamos lá, Hulk Num dois, parceiro Joga a bola aqui de novo Cortou Diego Costa Tirou Acabou Último lance Ela não vai ganhar todas, né, mano Não tem como ganhar todas, né Joga no Nacho Nacho Gira o jogo Ó, sozinho Hever Dominou a bola Cadê o time, meu Deus Joga no dois Tocou Último lance É isso É isso Vá 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 Fortinho Bonitinho Coca Vibra Vá 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 Caramba No último lance Nunca duvide do Atlético Mineiro, meus irmãos Que beleza, mano Cê é louco no último lance, ó Caramba, mano A bola ainda foi difícil Meu Deus do céu, mano Respeita nós, moleque Olha que passe do Vargas, hein, mano Nunca critiquei o Vargas e o Júnior Alonso Alá atacou Falei, mano Meu Deus No último lance, cara Ah, meu Deus do céu Boa, mano Caramba, eu não joguei longe a camisa, velho Ufa, moleque No último lance Ah, tô nem aí, velho Empatamos isso aí, cara Vamos perder, não, mano Vamos perder, não, irmão Respeita nós Caraca, que jogo, mano Só tem jogo maluco aqui no canal, velho Vamos ver essa classificação Bom, meus brothers Nos mantemos na liderança Esse empate aí foi muito importante, brothers Muito importante Senão a gente ia ficar a um jogo do Palmeiras aí atrás O Palmeiras venceu aí Graças a Deus, mano Eu sei que não foi o resultado esperar A gente precisa da vitória Mas esse empate Veio na hora certa, mano Você é louco, parça, mano Até a próxima, meus brothers Obrigado por vocês terem acompanhado Esse vídeo Algumas mudanças vão ser feitas no time, brothers E alguns novos testes serão feitos aqui no Galo Doido Comente aí o que você acha aí dos jogos E conseguiu empatar, mano Você é louco, parceiro Se você não assistiu o React aí E a minha opinião aí do eFootball Do novo trailer Entrem no canal e assistem Que eu postei aí no começo da tarde, beleza? Tamo junto, irmãos